Fala pessoal, beleza? Aqui é o Raiden. Seja bem-vindos a mais um vídeo. Esse vídeo aqui pra mim é muito especial, de verdade. E não só o vídeo é especial, como também a platina é especial. Vou te explicar porquê. Eu sei que é um jogo que tá no Playstation 5, isso aqui é tipo uma demo, né? Bem ampliada do que seria o Astrobot, né? Mas cara, por que essa platina é especial pra mim? Cara, foi a primeira platina que eu fiz juntinho, sabe com quem? Com a minha filha, cara. Ela amou esse jogo e não tem como não amar, cara. Mesmo a gente, barbado. Não tem como. Porque assim, cara, esse jogo, ele é simplesmente genial. Genial e criativo. Eu arrisco dizer que desse ano de 2024, eu creio que o Astrobot vai ser o jogo mais criativo do ano, tá? Esse aqui é o Playroom. É o que já vem com o Playstation, né? E eu platinei junto com a minha filha, cara. Que delicioso que foi. Foi divertido, foi maravilhoso. Ela vibrava a cada troféu. E cara, eu falo pra vocês. Minha filha tá com... vai fazer sete anos agora, mês que vem, né? Ela vibrou nisso daqui, cara. E não tem como não vibrar, cara. Porque o jogo, ele é criativo demais. Ele é a essência do Playstation, né? Pra você que gosta do Playstation, desde as antigas, o Playstation 1, 2... Isso aqui tudo são artefatos considerados no jogo e você pega no jogo e ele vem aqui pro laboratório. Mas você pode interagir, ó. Como, por exemplo, o próprio Playstation Vita, né? PSP, o Go, ó. O Vita. Falando em Vita, cara, eu tenho que falar uma coisa, né? Eu já tive o Playstation Vita. E por que que o Astrobot, ele é genial? Porque ele é o que melhor aproveita o DualSense, o controle do Playstation 5. Os recursos, as funções, todas as funções do Playstation 5, do controle. Ele aproveita igual o Tear Away. O Tear Away do Playstation Vita eu já zerei. E o Tear Away, aqui fala Bottle Away pra fazer uma referência, né? Mas o Tear Away do Playstation Vita, cara, meu Deus do céu. Ele é o que melhor aproveita o portátil do Vita. Quem jogou sabe do que eu tô falando. E aqui no caso, o controle do Playstation 5, ele é muito bem aproveitado no Astrobot, né? Que eu ainda não joguei, mas pretendo jogar. A minha filha tá desesperada agora pra pegar o Astrobot, cara. Tá desesperada pra pegar o Astrobot. Porque é muito bonitinho, né, cara? E ele é muito divertido. Ele tem certos desafios. É claro que eu fiz alguns troféus pra ela, é claro. Tem jeito, tem algumas coisas que é bem complicadinha pra ela ainda. Mas boa parte dos troféus é ela que pegou sozinha. Eu fui só explicando ela que foi lá e jogou, né? E é muito da hora, cara. É muito da hora. Até a parte aqui, ó. A gente teve que fazer junto aqui a parte do Speed Run, cara. Nossa, tem Speed Run aqui, ó. Tem umas fasezinhas que você tem que fazer Speed Run. É bem tranquilo, tá? Assim, pra pegar os troféus é bem tranquilo. Mas aqui tá o meu tempo, ó. Você tem que fazer em menos 7 minutos no total todas as fases. Aí foi bem legal também. E pegamos todos os artefatos, ó. De tudo, ó. Todos os quebra-cabeças, né? Todos os artefatos. Foi super divertido fazer essa platina. Especialmente com a minha filha, né, cara? Nossa. E quem é pai, só quem é pai vai entender. Você que não é pai, você pode ter uma noção. Você pode imaginar como é. Mas só quem é pai mesmo sabe do que eu vou falar. Vou citar um cara aqui que eu gosto muito, que é o Cross, né? Ele também fala muito de Death Stranding. Por que que pra ele Death Stranding é marcante? Porque ele jogou Death Stranding com o bebê no colo. E o Death Stranding tem lá o Sam com o bebê também. Tem todo um lance ali, então... Aquilo que o Cross falou no Death Stranding, eu agora falo aqui no Astro Bot. Por que? O Astro Bot nem é lá pra você. Você vai olhar aqui, não é um jogo que nem talvez vai te chamar atenção. Mas se você jogar e sentir tudo aqui no controle, você vai mudar de ideia rapidinho, cara. Porque ele é sensacional, assim. Ele usa todos os recursos possíveis e imagináveis. Pra você ter ideia, tem fases que você tem que assoprar aqui o microfone do controle. Literalmente, você tem que assoprar. Então são muitas coisinhas legais que o jogo proporciona, cara. Eu, assim, eu amei jogar isso daqui e a gente tá louco, 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 louco agora pra jogar o Astro Bot. Eu vou ter que comprar o Astro Bot aqui pra minha filha aqui pra gente também proporcionar mais diversão. Cara, porque videogame pra mim é isso. É diversão. E a gente se vê neles, né, cara. A gente que é pai, mãe, você que é mãe também estiver assistindo. Você sabe, a gente projeta a nossa felicidade que talvez a gente não teve na infância pra eles, né. Então a gente vê eles jogando esse videogame. Cara, meu videogame na infância foi um Atari, cara. Era um pauzinho mexendo ali na tela, entendeu. E hoje minha filha ter esse privilégio de já zerar, né. Não foi o primeiro jogo que ela zerou, tá. Ela já zerou outros jogos comigo, tá. Mas platina foi a primeira platina dela, foi o Astro Playroom. E isso vai ficar na história dela, marcada. Porque eu vou lembrar pra ela. Ela talvez não vai lembrar no futuro, talvez. Vamos ver. Se bem que ela é muito inteligente, tem uma memória de leão, assim. E, meu Deus, cara. Pra mim foi muito sensacional. Muito sensacional mesmo platinar esse jogo aqui. Que é um jogo extremamente criativo. Tipo, é que não dá pra vocês sentirem. Porque, tipo, o vento que tá aqui, você sente no controle, cara. Sabe? Tudo. Cada passinho. Quando começa a chover, por exemplo. Sabe? É... É tudo você sente aqui no controle. Tem um microfonezinho aqui, ó. No controle. É o jogo que melhor explora os recursos do DualSense no PlayStation 5. E agora a gente tá louco, fascinado aqui pra pegar o Astro Bot. Que com certeza eu vou pegar pra ela. Com certeza, cara. E a gente vai platinar junto também. Com certeza. Ela já até perguntou se tem bonequinho pra comprar e tal. E deve ter. Com certeza. Eu vou procurar. Deve ser importado, mas enfim. A gente vai dar um jeito. Se você não jogou, cara. Às vezes você tem até o PlayStation 5 aí e ignorou. Cara, jogue as referências que tem também o Astro Playroom. Olha isso daqui, ó. Referência de Bloodborne. Né? E vamos ver primeiro os troféus aqui, ó. Tá aí, ó. 100% de tudo. Inclusive as espaçõezinhas, cara. Inclusive as espaçõezinhas. E são vários troféus. Ó, 43 troféus. Todos são muito fáceis, tá? Alguns dão um pouquinho mais de trabalho. Mas, sim. Se você, barbadão, aí for platinar. Você vai fazer isso aí com o pé nas costas. É muito tranquilo. Agora, a criança, ela vai penar em alguns troféuzinhos. Porque existem troféus que você tem que ter uma mira. Por exemplo, com arco e flecha. Lá pra você ter um troféuzinho lá. Que você tem que atirar nos projéteis daqueles bichinhos verdes, né? Então tem que estar... Os coelhos, por exemplo. Que você tem que usar as flechas pra... É... Olha as referências que o jogo tem, cara. Quem que é essa daí, ó? A... Made in Black, né? Made in Black do Demon's Souls, cara. Então, você vai encontrar durante o jogo esses easter eggzinhos, cara. Muito show. Muito show. Olha aí, ó. Easter egg do Death Stranding. Olha só. Tem muito, tá? Eu não vou mostrar todos, tá? Só alguns aí pra vocês terem uma ideia. Olha o do Ghost of Tsushima lá do lado esquerdo, ó. Crash, ó. Crash. Crash, tem easter egg do Crash. Tem muita referência. Muita, muita, muita. Deixa eu ver aqui esse daqui. Esse daqui é Monster Hunter, né? Eles lá comendo. Olha a espadinha nas costas dele, né? As armas. Ó. Shadow... Isso aqui pra mim é uma referência a Shadow of the Colossus, né? Porque esse daqui é Uncharted. Ah, esse daqui ia ser pegando o troféuzinho ali, ó. Da platina. É um dos troféus que você tem que fazer. Você tem que pegar um troféu lá no laboratório. É sensacional, assim. Foi uma das experiências mais legais que eu já fiz aqui em videogame, sabe? Muito da hora. E as fases são muito criativas, cara. Essas de macaco aqui também. Você tem um robô macaco aqui. Você tem que mexer realmente o controle, né? Cada... O R2 e o L2 representam um braço dos macacos. Minha filha pegou um jeito disso daqui impressionante, cara. Ela faz isso aqui com o pé nas costas, cara. Tipo aqui, o R2, ó, é o braço direito. Aí você mexe o controle, ó. Do jeito que tá mostrando ali, ó. No canto superior esquerdo da tela, ó. Então você tem que fazer não só a... Apertar o botão, mas fazer o movimento de acordo com o movimento do macaco. Isso estimula o raciocínio lógico do teu filho, da tua filha, cara. De uma forma absurda. Por isso que... Sempre... Videogame, cara, é isso. É estimular raciocínio lógico, cara. Nossa, ela faz isso daqui melhor que eu já, sabe? Uma coisa impressionante. E são muitas fases legais, muita coisa bacana. E, cara, deixa eu mostrar uma coisa pra vocês, ó. Cara, eu tenho platinas muito difíceis e muito importantes pra mim. Demon's Souls do PlayStation 3 aqui, ó. Como vocês estão vendo, é uma delas. Bloodborne também, inclusive a DLC de All The Hunters, ó. É outra das platinas muito importantes pra mim. Um dia eu vou fazer o vídeo de todas as platinas que eu tenho, que não são muitas, tá? Mas são importantes pra mim. Nioh também, outra platina magnífica. Dark Souls 1, nossa, versão remasterizada. Enfim, várias platinas. Eu já platinei todos os Souls Likes da From, The Ring, enfim. Por que que, então, essa seria a mais importante pra mim, a mais especial pra mim? É por conta da minha filha, cara. Quem é pai sabe o que eu tô falando. Só quem é pai sabe o que eu tô falando. Cara, isso é muito da hora. Isso não tem preço, sabe? Isso torna, ainda que esse jogo aqui seja infinitamente, mas infinitamente fácil de platinar em relação a alguns dos exemplos que eu mostrei aí pra vocês. Isso aqui torna-se, sim, a melhor platina que eu já fiz em toda a minha vida até o momento. Porque foi a primeira da minha filha e foi divertido demais, cara. Foi muito divertido. E aí, a gente sempre joga ainda, tá? Quando ela viu essa opção aqui embaixo, ó. A próxima grande aventura de astro. Rapaz, que eu cliquei aqui. Ela ficou em pânico. Aí ela viu que existe o Astrobot. E, cara, eu vou comprar. Com certeza. Não só pra ela, mas pra mim também. Porque é um jogo genial. É um jogo muito criativo, cara. Com certeza. Mas eu tenho muita coisa pendente aqui. Mas sempre que eu tiver com ela, eu sempre tô jogando, né? E é isso, gente. Recomendo, viu? Jogaço. Divertido. Platina muito divertida. Cara, nossa. Recomendo fortemente. E fica aqui o registro dessa platina tão especial pra mim. Você que é pai, entende o que eu tô falando. É isso, gente. Se curtiu esse vídeo, clica aí no gostei. Compartilha. Comenta aí se você já platinou algum jogo com teu filho, com a tua filha. Se você que é pai, você que é mãe. Ou, às vezes, um parente muito próximo seu, uma história muito especial. Comenta aí. Quero saber. Tô curioso. Me segue no Instagram. O link tá na descrição. Grande abraço. E até o próximo vídeo.